Vamos dizer assim, que abateu a família dele, a qual eu quero saudar aqui de maneira muito especial a Perla Poliana, o Antônio Neto e queria que todos dessem uma salva de palmas ao nosso amigo Cato Lé Júnior que está aqui e quero dizer pra vocês que o pouco tempo de convivência que eu tive com a dona Rosário com a Fátima, Maria do Rosário de Fátima, né? Eu tive a oportunidade de ver que ela era uma pessoa séria, de caráter e era uma pessoa que se dedicava a tudo que fazia e o meu amigo Cato Lé no momento me pedisse que queria prestar uma homenagem a sua esposa Póstula e quando eu vi a construção da escola, sabendo do projeto tão bonito que o prefeito Fábio tinha para essa escola eu tomei a liberdade de falar com ele e fazer o projeto de lei em meu nome para que a dona Fátima, que virou, que está na eternidade, pudesse dar vida a uma escola, a um trabalho público a um aparelho público que vai dar formação, que vai dar criação e que vai dar futuro para as crianças da nossa Caxias Então a dona Fátima, Maria do Cato Lé, ela fica na eternidade, mas eu queria pedir aos professores, aos técnicos administrativos que se inspirem na pessoa dela, que foi uma pessoa que trabalhou todos os dias em todas as órgãos que ela pôde chefiar e trabalhar de maneira séria, de maneira dura, de maneira honesta para que pudesse fazer sempre o melhor E aqui, no bairro São Francisco, que era um bairro que era carente de tudo Hoje, ele é um bairro que tem praticamente tudo escola, calçamento, asfalto, iluminação de LED e com a ajuda de todo esse grupo político, a gente vai fazer e vai poder fazer muito mais Um abraço a todos Viva o Maranhão Viva Caxias Viva o São Francisco